Doze Entes Brasil trazendo para vocês mais um disco bem legal aqui, Pet Shop Boys. O nome dessa coletânea é Disco, tem vários remixes aí do Pet Shop Boys. Destacando aqui para vocês, Western Girls. Lembrando que todas as faixas desse disco são remixes, ok? Disponível aqui na Doze Entes Brasil. Remix bem legal aí de Western Girls, hein? Let's get down! Let's get down! Let's get down! . . . . . . .